Sejam bem-vindos ao canal Vai Nerd! Sejam bem-vindos ao vídeo de estreia do canal Vai Nerd! Pessoal, esse vídeo aqui eu estou fazendo para informar vocês o que eu vou falar. Eu vou falar do que eu gosto, que é de filme, série, HQ, tecnologia, fazer alguns vlogs também, para quem gosta, vai ter alguns vlogs, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de produzir, gosto de editar vídeo, gosto de sentar quente na frente do computador, abrir o programa de edição, ver as falhas, o que não é, colocar algum efeito, pegar alguma imagem e colocar ali, eu gosto de fazer isso. Tá, gente, então, para você que quiser acompanhar esse canal, gosta desse tipo de assunto também, se inscreva nele, ative o sininho para receber a notificação de quando o vídeo ar. Só lembrando que o vídeo vai ao ar de sexta-feira, provavelmente das 18 horas em diante, não sei, informar o horário ainda, mas será de sexta-feira. Como aí no início, eu vou colocar um vídeo por semana, surgir alguma notícia legal aí no mundo nerd, pode ser que eu faça um vídeo correndo, coloque um vídeo aí no meio da semana, entre três e quarta-feira, não sei, informar. Por isso que é legal você ativar o sininho de inscrição do canal para receber a notificação de quando o vídeo vai ao ar. Tá bom, gente? É isso aí. Então, comente aí, se vocês querem que eu assisto a algum filme específico, ou alguma série específica que saiu recentemente, aí eu vou lá, assisto, comento aqui no canal para vocês. Tá bom, gente? Então é isso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho